Morre no meu peito Eu andei por cada canto e sei por onde caminhar Hoje eu aprendi pra acelerar, tem que mudar Minha terra tem riqueza, sua coragem não tem fim De crescer, desenvolver, deixar pra trás o que é ruim Vai! É tudo cá, é lulalá É tudo cá, é lulalá É tudo cá, é lulalá É tudo cá e lulalá Agora eu quero ver todo mundo comigo no 15 da vitória Canta meu amazona É 15, é 15, é 15, é 15, é 15 É 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é 15 É 15 pra crescer tem que mudar Música